O Hospital Universitário ganhou na tarde de hoje um centro de prevenção de doenças renais. A intenção foi oferecer à população maranhense um atendimento diferenciado, tratando e prevenindo doenças. Hoje, em todo o Maranhão, são mais de 1.700 pacientes fazendo a hemodiálise. Com o novo Centro de Prevenção de Doenças Renais, o CPDR, inaugurado pelo Hospital Universitário, além de aumentar o número de atendimento a essas pessoas, o centro vai trabalhar com a prevenção. Nós estamos vivendo uma epidemia chamada do novo século, em que é uma epidemia que tem um crescimento mundial de doenças renais. E as principais causas estão relacionadas a diabetes e hipertensão. E essa terapia renal substitutiva, a hemodiálise, o transplante e os medicamentos, custam hoje para a nação brasileira mais de R$ 2,5 bilhões. O custo de reais é um custo muito elevado e os pacientes não têm aquela boa qualidade de vida e nós temos pacientes hoje na fila do transplante. Segundo o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, as estatísticas só aumentam em todo o Brasil. O número de casos de insuficiência renal dobrou no país. Aproximadamente 13 milhões de brasileiros apresentam algum grau de problema renal. Os casos vêm crescendo a um ritmo de 10% ao ano. As doenças crônicas e, dentre elas, doenças renais, são muito importantes em número, em aflição para as pessoas, em sofrimento e em gasto para o sistema único de saúde. Nós gastamos só em hemodiálise no Brasil, no Ministério da Saúde, 2 bilhões e 200 milhões de reais. E esse centro é um exemplo que é possível prevenir, é possível alongar a vida bem cuidada dos pacientes com doença renal crônica. O centro foi inaugurado ao lado do Hospital Universitário e já está em funcionamento, com uma equipe composta por nefrologistas, enfermeiros, assistente social, psicólogo, farmacêuticos e preparadores físicos. Os atendimentos são de segunda a sexta.